Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O comício do PT, realizado no Vale do Árion Gabaú neste sábado, em São Paulo, terminou se transformando num verdadeiro show de horrores. Ali, naquele evento, parecendo visivelmente alcoolizado, o presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, desfilou uma verdadeira série de impropriedades verbais, além de fazer apologia ao crime da maneira mais absurda, mais abjeta que se possa imaginar. E o parecer visivelmente alcoolizado terminou sendo motivo de uma contestação na mídia feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Mas a gente chega já já lá, tá bom? Antes eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Bom, pra começar, Lula disse que a Dilma foi injustiçada, que as pedaladas fiscais foram consideradas crime apenas porque os políticos a queriam tirar do poder, de qualquer jeito, um golpe. E que o que seriam as pedaladas frente aos absurdos que são as motossiatas do genocida. A justiça eleitoral já proibiu que se chame o presidente, que esse Lula chame o presidente Jair Bolsonaro de genocida, porque o genocídio é um crime, né? Você cometeu um crime de milhões e não se tem o direito de atribuir um crime não praticado contra alguém. Eles falam isso, o pessoal da esquerda, por conta da pandemia, do coronavírus. Mas olha, o que é que diz a cobertura da mídia? Em comício, no Vale do Alhangabaú, em São Paulo, Lula voltou a dizer que não quer falar de religião em sua campanha. Durante seu discurso, porém, o petista afirmou que tem muito demônio falando em nome de Deus e usando as igrejas como palanque político. A questão religiosa está tão na moda agora e eu não quero falar de religião. Tem muita fake news, tem demônio falando de Deus e tem gente honesta chamada de demônio. Tem gente que está fazendo da igreja um palanque político. Você não consegue entender, né? Ele não consegue mais concatenar à medida em que o álcool vai fazendo efeito. O que é uma pedalada contra as motocicletas que esse genocida faz hoje? É um trocadilho infame. Quer dizer, as pedaladas fiscais resultaram em perdas de 60 bilhões de reais para o Brasil e levaram o país a um estado de caos que resultou em 12,7 milhões de pessoas desempregadas. Mais de 600 mil empresas fecharam suas portas e outras tantas tiveram que sair do Brasil. Bem como o endividamento chegou a 64 milhões de pessoas e empresas inscritas no SPC e no Serasa. Mas isso nós já sabemos. Ah, exaustão. Bom, participaram do comício no sábado o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff e o candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Também nesse comício, Lula disse que o Vacari Neto foi condenado desde o escândalo do Mensalão, passando por todos os escândalos perpetrados pelo PT. O Vacari Neto foi condenado em diversas instâncias e estava preso até recentemente. E no seu discurso, Lula disse que ele é um grande quadro do partido e merece ser homenageado pelos anos que ficou preso. Caso ele seja eleito presidente, o Vacari será compensado ou recompensado pelos anos que ficou preso. A propósito disso, nós tivemos um vídeo que foi disseminado pelo Zé Dirceu, onde ele faz exatamente esta ponderação. Nós estamos aqui para tomar o poder, para voltar ao poder, para assumir o governo. Isso agora, recente. Estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é do Lula, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. E para isso, nós tivemos que deixar claro o que nós somos. Nós somos um petista de esquerda e socialista. Nós somos tudo contrário ao que esse governo está passando. Boa noite, irmão. E todos sabemos que o Zé Dirceu está com seus direitos políticos cassados até 2023. É o mesmo caso do Roberto Jefferson, que não tem a sua candidatura presidencial autorizada, ou não teve até o presente momento, porque está sendo analisado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já que ele foi condenado naquele escândalo e estava com direitos políticos impedidos até 2023. O Zé Dirceu, com direitos políticos impedidos, pode fazer campanha, pode coordenar a campanha, pode fazer pronunciamento em favor de campanha eleitoral. Só a gente fazer um registro aqui para que fique bem claro que existem dois pesos e duas medidas nessa campanha eleitoral. E aqui não vai nem uma defesa do senhor Roberto Jefferson, porque eu tenho uma grande repulsa em virtude de sua participação em vários escândalos de corrupção no país, principalmente no escândalo do Mensalão. E mesmo quando ele começou, a defesa do presidente Jair Bolsonaro disse várias vezes aqui no canal que aquilo não iria terminar bem, principalmente para ele, que depois ele iria querer responsabilizar outras pessoas. Ele vai e assume a defesa? Não, eu estava fazendo em sua defesa. Agora venha me ajudar. Mas vamos continuar aqui, analisando aqui o comício do Aniangabaú. O PT estava esperando 100 mil pessoas. Foram 9.300, de acordo com a organização. O comício reuniu 9.500, de acordo aqui com 9.580 pessoas, no pico que aconteceu por volta de 13 horas e 20 minutos. A concentração do público estava marcada para as 11 horas. Ao meio-dia e meia eram 6.187 pessoas no local. E esses dados foram medidos pelo monitor do debate político da USP, a Universidade de São Paulo, que é totalmente lulista. Acho que não teria motivo nenhum para exagerar nesses números. O PT estava esperando 100 mil, não conseguiu chegar a 10% do público previsto para este evento. Mas olha, outro ato terrível, terrivelmente falho do presidiário temporariamente em liberdade é quando ele disse que os homens não devem bater em mulheres dentro de casa. Quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, mas não dentro de casa. O que me espanta é a facilidade com que ele diz essas aberrações e a maneira como o universo da lacração assimila isso como se fosse a coisa mais absolutamente normal do mundo. Quer bater em mulher, não bata dentro de casa, bata em outro lugar. Foi o que ele disse no seu comício, está registrado. Tem vários registros aqui da mídia. Não tem nenhuma reação, não se vê manifestação na internet, não se vê o cancelamento deste ser abjeto. Durante seu discurso no comício do Vale do Aniangabaú em São Paulo, Lula cometeu neste sábado uma gafe. Eles dizem que foi uma gafe, olha a cobertura da imprensa. Imagine o presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro político fazendo esta afirmação. O mundo teria desabado sobre ele. Ao condenar a violência doméstica contra as mulheres. Ele disse, quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque não podemos aceitar mais isso. Também, em se tratando de Lula, o que é que se poderia esperar? Ele tenta emendar no final, quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, vá bater. Então pode bater, vai bater, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Ele emenda, porque não podemos aceitar mais isso. Não podemos aceitar isso de jeito nenhum, nem em casa, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E não podemos aceitar mais que candidatos a presidente da república se pronunciem dessa maneira, como se estivessem falando numa roda de conversas, numa praça, num canto qualquer, de um mercado com os seus íntimos. Porque com os seus íntimos ele já foi flagrado dizendo absurdos ainda maiores. Mas os absurdos não param por aí. Quando ele diz sobre os demônios, ele recebe de imediato a reação do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro reagiu e disse o seguinte. O senador Flávio Bolsonaro usou as suas redes sociais neste sábado para rebater as declarações de Lula durante o comício do Vale do Alingabaú. Como foi visto amplamente, Lula acusou seus opositores de usarem as igrejas como palanque político e disse que tem demônio falando de Deus. Disse o senador Flávio Bolsonaro. Ele não respeita a família. Lula, os valores cristãos. Zomba do Pai Nosso e quer legalizar o aborto. Esse cachaceiro é o próprio demônio, escreveu o filho 01 do presidente da república no Twitter. E de acordo com uma pesquisa do Data Lula, Data Folha, o senador Flávio Bolsonaro disse que é o Data Lula, divulgada na última quinta-feira, Lula caiu quatro pontos entre os entrevistados que se declaram evangélicos. E deve cair ainda mais a partir de suas falas contra a mulher, contra a própria religião e contra as pessoas que professam publicamente a religião. Não é proibido se falar de religião em lugar nenhum no Brasil. Ele passou de 36% para 32% das intenções de voto. Já o presidente Jair Bolsonaro conseguiu subir seis pontos entre esse público, que representa 25% ou um quarto do eleitorado brasileiro. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.